Maria Belchior, ela está perguntando quantas horas livres, no mínimo, ela tem que ter para fazer seu curso online. Na verdade, às vezes você pode ter, lembra que serão dois anos, você pode acessar o curso, a hora que você quiser, tem muita gente que tem a dúvida, o que é curso online, como é feito o curso online, até eu mesmo tinha essa dúvida, eu achava que o curso online, o professor estava ao vivo ali, marcando horário, olha gente, às 19 horas vamos ter um curso online, vamos lá todo mundo, não é dessa forma, o curso online, os vídeos já estão prontos, os PDFs estão prontos, e você acessa a hora que você quiser, vai depender da sua disciplina, eu fiz um curso agora de marketing, há um ano e meio atrás, dois, online, uma faculdade online, eu consegui, tem pessoas que não conseguiram, sabe por quê? Porque é tão tranquilo fazer um curso, que a pessoa deixava para amanhã, e aí o ano foi passando, tá? Tem pessoas que compraram o meu curso online, eu vou puxar a orelha de você aí, se estiverem vendo, tá? Tem pessoas que compraram o meu curso online, não estão fazendo alguns exercícios propostos, e como que vai aprender, né? Não tem como, vai depender de cada um, é como eu falo, eu, eu me propus a dar esse curso online, para você aprender a pintar, só que vai depender realmente é de você, o horário, você tira uma hora por dia, né? Trinta minutos, lê o PDF, tenta entender, depois que você tiver um tempinho, vai e tenta praticar, o nosso curso online é passo a passo, o interessante é que você pode voltar, se você tem um vídeo e não gostar, você pula com o outro, mas toma cuidado, tá? Esse negócio de ficar pulando vídeos, você acaba perdendo algo muito interessante, às vezes uma fala minha, entendeu? Vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, eu aguardo você aí no nosso curso online.